DJ DR que lançou DJ DR que lançou DJ DR que lançou Ô louco Ô DJ DR Ô beat envolvente Ô beat envolvente Ô caralho Olha que eu falo paz novinha só pé Olha que eu falo paz novinha só pé Tá doendo Joga essa porra de bunda pro alto Joga essa porra de bunda pro alto Joga essa porra de bunda pro alto Caralho Fica bunda, deixa bunda Joga bunda pro alto Essa mina, ela é dota Essa mina é maluca Essa mina, ela é dota Essa mina é maluca É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda É cabeça entrando na boca É piroca na gola profunda Já pode vir, já pode vir, já pode vir me mamando piranha Já pode vir me mamando Já pode vir me mamando Tô mei sua pere Já pode vir, já pode vir me mamando piranha Que era a voz do show Pra mim você é o mais pica danado Pra mim você é o mais pica danado Uma vez que você é o mais pica danado